Já pensou em comer um bolo de coco que derrete na boca? Então anota aí a receita pra fazer na sua casa Na batedeira ou manual, tá gente? Se você não tiver batedeira, pode fazer à mão também o mesmo processo Você vai colocar um pote de 250 gramas de margarina ou manteiga E no mesmo pote você vai medir o açúcar Vai dar 250 gramas de açúcar Você enche o potinho até a borda, deixa nivelado, tá bom? E é a marcação de açúcar E vai bater a margarina com açúcar Em seguida vou acrescentar 3 ovos médios Ou cerca de 150 gramas de ovos Vou colocando uma a um aos pouquinhos Em seguida vou desligar aqui a batedeira, gente E vou acrescentar uma caixa de 200 gramas de creme de leite E 100 gramas de coco ralado Pode ser um pacote de 100 gramas ou dois pacotinhos de 50 gramas Como você preferir para ficar com bastante gostinho de coco, tá certo? Já aproveita, tá gente? Para se inscrever aqui no canal Ativa o sininho que você vai receber muita receitinha nova Que eu trago com muito carinho aqui para vocês Então não deixa de se inscrever e de ficar por aqui Me conta também nos comentários de onde você está me assistindo Que eu quero muito saber Coloquei dois potes de farinha de trigo, tá certo? Gente, 250 gramas de farinha de trigo E uma colher de sopa de fermento em pó A farinha de trigo é o mesmo esquema Você vai medir no potinho Até nivelar em cima do potinho Duas vezes e vai colocar, tá bom? E olha só que massa mais bonita, tá bom? Gente, ela fica bem densa, bem cremosa Vou colocar nessa minha forma de flor Mas pode ser forma de buraco no meio, tá? Forma de pudim A de 22 centímetros Que também dá super certo Ou três formas de 15 Que você pode fazer bolo de andar Bolo estruturado de festa Então, serve para bolos caseiros, tá? Caseirinhos gourmet E bolo de festa Uma massa que também serve para pasta americana Para decorar com ganache Com chantininho Dá super certo Coloquei o restante da minha massa Numa forminha de 16 por 8 E vou levar ao forno, gente Por cerca de 40 a 45 minutinhos Ou até que eu fure com um palitinho E ele saia totalmente limpo E quando ele ficar douradinho, gente Desse jeito que vocês estão vendo Pode ver que é uma massa super fofinha Muito úmida, tá certo? Eu vou desenformar no prato E vou mostrar para vocês Como é que esse bolinho ficou por dentro Super fácil de fazer Vou deixar todas as informações Na descrição do vídeo Vou deixar também o meu Instagram E informações sobre meus ebooks De massas e recheios Se você quiser também Garantir o seu Muito obrigada por ter assistido Até aqui Compartilha esse vídeo Com algum amigo Para também fazer esse bolo Tá certo? Faz aí na sua casa Me conta o que você achou Me fala também no meu Instagram Que é o Sara na Cozinha Se você também quiser Me acompanhar por lá E se liga que tem muito mais receitas Para poder eu trazer aqui para vocês Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau